Música Veja nesta edição, Operação Semana Santa 2012 registra 53 acidentes nas estradas paraenses. Moradores de Brasil Novo bloqueiam BR-230 pedindo melhorias. Secretaria da Fazenda e Ministério Público combatem crimes tributários. Grande parte dos espaços usados como estacionamentos em Belém são irregulares. Condições precárias na rodovia transamazônica geram irritação e congestionamento. A dica de saúde com a nutricionista Ana Lúcia Fontenelle. E homens e mulheres salvam vidas doando sangue. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 10 de abril, já está no ar. Música A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números da Operação Semana Santa deste ano, 2012, nas estradas paraenses. Durante os quatro dias de operação, a PRF registrou 53 acidentes no Pará sem nenhuma vítima. A Operação Semana Santa, 2012, que foi do dia 5 ao dia 8 de abril, registrou 53 acidentes nas rodovias federais do Pará. Desse total, 34 aconteceram na BR-316. 15 em um dos trechos mais perigosos por ter um fluxo mais intenso. Nos primeiros 10 quilômetros da rodovia, no trecho entre o entroncamento e o município de Marituba. O maior número de acidentes continua sendo na BR-316, em toda a sua extensão. Com uma certa concentração aqui no perímetro urbano, que vai do quilômetro 0 ao 20. Apesar de que reduziu esse número de acidentes do 0 ao 10, que é onde a gente tem aí, historicamente, a metade dos acidentes ocorridos. Então, nesse ano, a gente teve só 28%. Foram 14 acidentes dos 53 ocorridos. Então, isso se repete em todos os lugares. Então, é interessante ver que o motorista ainda falta muito se educar para que tenha um trânsito melhor. O que chama a atenção é que, apesar de todas as orientações, a maioria dos acidentes ainda é causada por imprudência do motorista. Foram 40 acidentes registrados. E as causas? Falta de atenção, dirigir alcoolizado, deixar de manter a distância adequada entre um veículo e outro e por ultrapassagem indevida. Apenas um agente da polícia rodoviária, em determinado trecho da BR-316, entre Castanho e Santa Maria, fez 35 notificações com abordagem a motoristas que transitavam ali, fazendo ultrapassagem em local proibido. As pessoas estão querendo ainda brincar com a vida. Estão considerando que o trânsito é brincadeira. E não é. A gente sabe que mata. Os dados apresentados foram positivos. Para evitar os acidentes, a PRF intensificou a fiscalização e deve manter dessa forma para as próximas operações. Sempre assim, a polícia deu certo no carnaval, deu certo na Semana Santa, a intensificação da fiscalização, a presença ostensiva da polícia vai se repetir para a Operação Corpo Chirite também. E ainda falando sobre trânsito, o número de mortes nas rodovias federais do país caiu 6% na comparação com a Semana Santa de 2011, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Foram 117 mortes contra 155 registradas no ano passado. Os totais de acidentes e de pessoas feridas também registraram queda. No caso dos acidentes, a redução foi de 26% e no número de feridos, a diminuição foi de 31%. De acordo com a PRF, a queda dos índices está relacionada ao avanço da fiscalização, a intensificação das campanhas de trânsito e a maior conscientização do condutor. A BR-230, no trecho Altamira Brasil Novo, foi interditada pelos moradores. O protesto reivindica a conclusão do asfaltamento parado desde o ano passado e a sinalização eletrônica. No último domingo, um agricultor morreu no quilômetro 30 quando saía do travessão para a estrada. Quem chegava no ponto do bloqueio tinha que parar e esperar. Caminhões e muitas faixas de protesto atravessados na estrada. Desde as sete da manhã, os manifestantes interditaram a rodovia transamazônica bem na frente da agrovila Pioneira, no quilômetro 30, onde no último domingo ocorreu um acidente que vitimou um agricultor de 26 anos. Foi a segunda morte em três anos neste local. A mãe do rapaz veio apoiar o manifesto. No lugar onde o corpo de Giovanni caiu na estrada, flores em memória dele. O jovem também foi homenageado com um minuto de silêncio. Os manifestantes também fizeram uma oração pela paz na BR-230. As duas mortes ocorridas neste ponto da estrada foram de agricultores que saíam exatamente do travessão da 10 para tomar a rodovia. Os agricultores e moradores aqui da região reclamam da alta velocidade dos veículos na estrada. E além da sinalização, nos pontos críticos, eles também pedem a retomada do asfaltamento. A gente ali ficou sem visibilidade nenhuma no quilômetro 23. Quando a empresa responsável por esse asfaltamento de Altamira Brasil Louvre fez o asfalto, eles fizeram um aterro de frente à vila. Aí ficamos escondidos. Quem passa na rodovia nem sabe que ali existe uma vila. Então a gente precisa também que o DENIT tome providência e retira o aterro que foi feito, que foi colocado na frente da vila, para que tenha uma visibilidade maior de quem sai da vila e quem entra. Nós queremos continuar a nossa luta, que nós iniciamos o ano passado protestando contra o DENIT, que é o órgão do governo federal responsável pela rodovia transamazônica. No início, nós reivindicava a recuperação das pontes, que nós conseguimos a sinalização da ponte próxima à cidade do Brasil Novo. E nós exigimos também o retorno imediato da empresa responsável pelo asfaltamento. E na ocasião, nós mostramos ao DENIT problemas na área asfaltada. Então nós avisamos e exigimos a sinalização desses locais. Infelizmente, não aconteceu. Um representante do DENIT trouxe a garantia de Brasília de que no final de abril, as obras de asfaltamento da rodovia serão retomadas de Brasil Novo à Medicilândia. Promessa também feita aos prefeitos da Transamazônica, numa reunião ministerial ocorrida na semana passada. Estivemos em Brasília, semana passada, numa reunião com o presidente nacional do DENIT, estava eu como prefeito, prefeito Chiquinho de Anapur, exatamente cobrando do DENIT a continuidade desse serviço, inclusive o término do contrato com a semente, que é a empresa que pegou esse trecho e não deu conta de fazer. E aí ouvimos, inclusive do próprio DENIT, que haverá uma nova empresa contratada. Então nós também estamos apoiando o movimento, mas também cobrando o DENIT em Brasília a imediata retomada do asfaltamento da Transamazônica. A cada minuto, mais gente chegava ao bloqueio querendo seguir viagem. Apesar dos atrasos nos compromissos, todo mundo entendeu a razão do protesto. A PM e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local para garantir ordem e direito de passagem. O representante da Casa Civil do Governo Federal, em Altamira, reconheceu que os problemas de estrada desta região não podem mais esperar para serem sanados. A comunidade vem suportando nesses 40 anos, esse problema todo do asfaltamento da BR-230, da BR-163. Mas, e no caso específico, aqui eu acredito que o DENIT vai tomar uma decisão, no caso de colocar uma proteção lombada, algo assim, nesse local. Agora, estrategicamente, precisa que as empresas assumam, venham e façam efetivamente esse asfaltamento. Mais de 1.200 empresas do Pará foram autuadas este ano pela Secretaria da Fazenda por irregularidades. Os casos são apurados pelo Ministério Público. Deixar de entregar a nota fiscal ou fraudar os valores de mercadorias na nota é crime contra a ordem tributária. Segundo o diretor de fiscalização da Secretaria da Fazenda do Pará, esses são apenas dois exemplos comuns no comércio. A sonegação em nosso Estado e a nível nacional é alta. Evidentemente que o trabalho intenso de fiscalização procura inibir práticas danosas desse tipo. Situações rotineiras e comuns que todos nós, talvez, possamos vivenciar, de ir a um determinado comércio. E aquele comerciante que esteja nos prestando um serviço ou fornecendo a mercadoria não entregar para nós o documento fiscal correspondente constitui um crime contra a ordem tributária. A ausência da nota fiscal na compra da mercadoria é a principal infração dos comerciantes. Cerca de 1.200 estabelecimentos foram autuados pela CEFA este ano em todo o Estado do Pará. Aqui na capital paraense, 35% das lojas localizadas nas ruas 28 de setembro e 13 de maio foram autuadas por crimes tributários, sendo a maioria deles por não emitirem nota fiscal. Após a autuação, o caso é encaminhado ao Ministério Público. Atualmente, cerca de 2 mil processos estão em tramitação. Nós temos consciência de que, no nosso país, há uma tributação escorchante. Não é justificativa para se sonegar esse fato, evidentemente. Mas que ele é um fator alentador, encorajador da criminalidade nessa área, isso aí, indubitavelmente, o fato de o contribuinte ser obrigado a pagar muitos tributos o encoraja a sonegar. Os casos são investigados sob sigilo fiscal. Alguns demoram de 8 a 9 anos para serem julgados. E durante o processo, o empresário recebe um tratamento diferenciado. Agora não. Agora nós temos o acesso imediato. Então, encerrou o processo administrativo fiscal, nós recebemos uma via encaminhada pela Secretaria da Fazenda. Nós temos condição de acessar imediatamente o sistema da Secretaria da Fazenda e obter essa informação de forma impressa, sem a necessidade de oficiar. Tudo imediato. Então, neste aspecto, está sendo muito positivo o acordo firmado entre Secretaria e Ministério Público. 4 em cada 10 crianças e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em estabelecimentos com restrição de liberdade são reincidentes e as infrações que os levam de volta costumam ser ainda mais graves do que as anteriores. Estes dados constam na pesquisa Panorama Nacional, a execução das medidas socioeducativas de internação, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento foi feito entre julho de 2010 a outubro de 2011 e analisou as condições de internação em 320 unidades com quase 2 mil entrevistas com jovens em conflito com a lei. Entre os adolescentes entrevistados, 43,3% já haviam sido internados ao menos uma outra vez e o percentual é ainda maior quando são levados em consideração os mais de 14 mil processos de execução da medida socioeducativa. 90% dos espaços usados como estacionamentos em Belém são irregulares. Uma operação para acabar com a ilegalidade está sendo realizada pela Receita Federal e pela Secretaria de Finanças. Cerca de 350 terrenos imóveis são usados como estacionamentos particulares na capital. Destes, 90% não estão regularizados. A maioria deles está localizada nos bairros Umarizal e Comércio. Esta atividade comercial gera emprego e renda, mas a maioria não contribui com impostos. Esse fator torna o espaço ilegal. A operação Estacionamentos foi criada para fiscalizar os locais onde a atividade é praticada. Fiscais da Receita Federal e da Secretaria de Finanças estão responsáveis pela fiscalização. Os locais serão visitados e os proprietários serão orientados para que seja feita a regularização do estabelecimento. Para que o espaço seja regularizado, será necessário que possua alvará de funcionamento, pagamento de IPTU e cumprimento de obrigações tributárias. O objetivo da fiscalização não se resume apenas no aspecto financeiro, mas atenta também para o aspecto social. Esses pontos podem interferir no trânsito do local e no patrimônio histórico. Se o cadastro do estacionamento for efetuado, as pessoas que trabalham no local também serão beneficiadas, pois receberão todos os encargos trabalhistas aos quais têm direito. A operação começou na última quinta-feira e se estenderá até o mês de junho. Os contribuintes que entregaram a declaração do imposto de renda deste ano já podem saber se há alguma pendência com a documentação. A consulta é feita pelo extrato da declaração que foi liberado pela Receita Federal. De acordo com o órgão, é possível identificar pendências que podem levar o contribuinte à malha fina. O contribuinte poderá resolver as pendências por meio de uma declaração retificadora. Também é possível checar se as cotas do imposto de renda estão sendo quitadas corretamente para quem tem imposto a pagar. Você acompanha ainda nesta edição Condições Precárias na Rodovia Transamazônica geram irritação e congestionamento. A dica de saúde com a nutricionista Ana Lúcia Fontenelle. E homens e mulheres salvam vidas doando sangue. A rodovia transamazônica é considerada uma das mais perigosas e de difícil trafegabilidade do país. Por isso, frequentemente constata-se muita irritação de motoristas e de passageiros, além de imensas filas de veículos no trecho que não recebeu asfalto perto da cidade de Altamira. A fila de veículos era quilométrica. Quem a enfrentava reclamava da exaustão. Alguns estavam aqui há dois dias, esperando o DENIT consertar o trecho sem asfalto de cerca de 5 quilômetros até a vila de Belo Monte, que tem um histórico de atoleiros no período chuvoso. Estamos aqui há 48 horas. É a falta de atenção muito grande por parte do DENIT, né? Porque não era para estar desse jeito. Não era a estrada, não era para estar assim. Pelo menos a promessa que a gente tinha é que não fosse assim, né? E aí as carretas têm preferência porque estão carregando material para a firma, né? Por causa do Belo Monte. Então, isso aqui é o começo da consequência da barragem. As vantagens que a barragem está trazendo, isso aqui é o começo. É o começo dela. E como é que vocês estão fazendo para tomar banho, comer? Não banhamos, não comemos, né? Estamos aqui assim, a gente come o que traz, bolacha, água. Entretanto, os caminhões e carretas, estavam ônibus que seguiam viagem para a capital. Este aqui, com mais de 30 passageiros, já estava com mais de 20 horas parado aqui. Um tempo precioso para uma viagem de aproximadamente 20 horas. Eu estou com 24 horas e Altamira aqui. Já pensou? A situação de quem? Não é minha, dos passageiros. Que depende de muita coisa. Tem um passageiro doente aqui, que vai ao hospital, que vai... Uma consulta em Belém. Os passageiros também desabafaram. Paulo Henrique está perdendo aula na faculdade e levando faltas no emprego. O assessor jurídico lamenta o descaso com a região, que para ele deveria ser prioridade para o governo. Dormiu na agrovila, passamos lá. Isso ontem, dormiu na agrovila, passamos lá, ficamos... Só não ficamos com sede, nem com fome, porque o pessoal lá tinha alguma coisa. Só as motos passavam por aqui e ainda com muitas dificuldades. Assim como para quem usava os animais como transporte. Cargas de todos os gêneros estavam presas no atoleiro. Os doentes ou passageiros que vinham de Anapur ou de outras cidades para Altamira tinham que andar a pé, porque do meio da fila de carros, ninguém aqui podia sair. Um caos vivenciado pelos moradores da região e também pelos caminhoneiros, que há muito tempo enfrentam a transamazônica. E a gente vai ficar onde aqui? Sem lugar para comer, sem beber água, aqui no relento. E esse sol quente aí. E ninguém sabe o que está acontecendo. O que do senhor seria? Maracajá, para casa. A PRF precisou fazer o controle do tráfego na estrada, enquanto as máquinas do DENIT faziam trabalho para tentar amenizar a situação da obra na estrada não concluída antes pelo órgão. Alguns motoristas tiveram que ficar aqui no quilômetro 50, porque mais adiante o espaço já estava abarrotado de veículos grandes. Uma medida tomada pelos policiais para evitar mais problemas. Na noite de quarta-feira, tiros foram disparados depois de uma discussão entre motoristas. Só depois de tanta espera e com a ajuda do sol forte para secar a estrada, os motoristas seguiram viagem. Um a um, eles deixavam o trecho, mas ainda com dificuldades. Quando esteve aqui na região em 2010, o ex-presidente Lula anunciou em palanque que a metade da BR-230 estaria asfaltada até o final de 2011. De fato, as empresas começaram o trabalho, mas tiveram dificuldades com as contratações e não conseguiram chegar na metade da missão. A rodovia vive hoje uma colcha de retalhos, alguns trechos com asfalto e outros não. Do Pacajá para cá tem um pedacinho, daqui para lá agora que tem asfalto. Aí de Altamira, Brasil Novo, e é trecho. Dali para lá não tem mais, só chegando o novo progresso. E é esse chão aí. Aberta há mais de 30 anos, a Transamazônica é hoje uma das rodovias federais mais perigosas do país. Muitos acidentes já foram registrados nesta BR, que nos seus mais de 4 mil quilômetros tem curvas perigosas e precipícios gigantescos. Há duas semanas, duas pessoas morreram depois que o caminhão capotou aqui na ladeira do Cigano. E na noite desta última terça-feira, este outro caminhão tombou depois de perder o controle na descida da ladeira. Mas neste acidente, o motorista saiu ileso. A PRF alerta os motoristas para a redução da velocidade nos trechos perigosos. Já os motoristas associam os acidentes à falta de sinalização na pista. Não tem sinalização nenhuma e cá embaixo na Vila Arataú, uma carreta dessa bateu, porque o rapaz não conhece e ele não sabe do desvio, ele quase cai na pirambeira. E é isso aí que você está vendo, esse monte de carro parado aí e você não tem perspectiva nenhuma. O policial está fazendo a parte dele ali, parando o trânsito. Mas e aí, você vai ficar aqui no sol quente, sem recurso nenhum? A produção da indústria brasileira registrou crescimento em 7 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE em fevereiro, segundo o levantamento divulgado hoje. Considerando todas as regiões, a atividade industrial no período subiu 1,3%. Entre os locais analisados, o estado do Pará teve o maior avanço, que foi de 6,2%, após ter queda registrado em 13% em janeiro. Tiveram crescimento acima da média nacional, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e São Paulo. Ficaram abaixo da média, mas mostraram avanço às produções das indústrias do Espírito Santo e da região Nordeste. Hoje nós temos uma dica especial. Para você não deixar de comer, você pode trocar alguns alimentos, por exemplo, evite frituras, mas você não precisa deixar de comer, por exemplo, a carne. Mas você, em vez de comer uma carne frita ou qualquer outro alimento frito, escolha outro tipo de preparação, cozido, assado, grelhado. Não pense que dieta tem que comer só grelhados. Não, existem vários tipos ensopados também. E a gente pode acrescentar legumes, verduras, que também são ricos em fibras. Além de dar um colorido especial ao prato, também dão um colorido especial na vida, porque vão levar minerais, vitaminas para o nosso corpo. Dá a sensação de saciedade e você vai se sentir mais alimentado e não precisa comer em demasia. Agora, uma dica muito importante é, quando você for comer, comece a comer pela salada. Ela dá volume ao estômago e você consegue comer menos. Muitos pacientes necessitam diariamente de transfusão de sangue no estado do Pará. Em média, passam pelo hemopa entre 200 e 300 pessoas todos os dias. O sangue não é comercializado, não é fabricado. É sempre retirado de uma pessoa para ser infundido em uma outra que está numa situação vulnerável. Nesta bolsa de sangue, pode estar a chance de viver. Mas ainda é comum faltar sangue nos bancos. Para evitar que isto aconteça, existem os doadores. Pessoas que se disponibilizam a sair de casa e fazer esse gesto de solidariedade. É o caso de Silvia, que doou sangue pela primeira vez para ajudar o pai. E fez dessa necessidade um hábito. O que a gente sente, o que o doador sente, creio eu, porque sou doadora, eu fico muito satisfeita todas as vezes que eu venho doar. Me sinto bem, me sinto doando carinho, doando amor, doando atenção para as pessoas que estão necessitando nesse momento. E consciente de que eu posso precisar também, assim como o meu pai já precisou, precisou fazer cirurgia, precisou fazer doação, precisou receber as doações. Minha família é uma família de doadores e eu também estou tentando doar medula. O que eu sinto é alegria, satisfação. Beatriz tem uma história parecida com a de Silvia. Ela doa sangue pela primeira vez e aqui faz um apelo. Eu estou há um mês e 15 dias no hospital. Eu sou de Santarém. Vim com a minha irmã para Belém para fazer uma cirurgia cardíaca pela segunda vez. E a cirurgia dela não foi realizada na quarta-feira passada. Um dos motivos principais foi a falta de sangue, a negativo. E eu estou hoje doando diretamente para ela e pedindo para que as pessoas que estejam me ouvindo, que pudessem se comover e vim doar sangue, principalmente o ar negativo. Não só pela minha irmã, mas também pelas outras pessoas que lá estão precisando. Falta de sangue não tem no estoque, nem aqui no Imopa, nem no hospital. Então eu queria pedir às pessoas que, por favor, doam sangue, porque está ajudando a salvar uma vida. A vida da minha irmã está em risco e por falta de sangue. Doar sangue é uma atitude que deve partir de qualquer cidadão que queira ajudar o próximo. Para fazer isso, é muito simples. Vamos passar por uma avaliação clínica, uma triagem clínica com a nossa médica ou com a nossa enfermeira, que vai avaliar se naquele momento ele tem condições de doar. Se estiver, ele passa para a sala de coleta. A coleta dura em média de 5 a 10 minutos. É um procedimento muito rápido. O doador faz o seu lanche e está liberado para ir para casa. O cidadão que doar sangue tem direito a um dia de folga no período de um ano, estabelecido pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Além disso, as pessoas que exerceram atividades de risco, como pilotar avião, helicóptero, motoristas de caminhões ou de ônibus e pessoas que praticam atividades como paraquedismo e mergulho, devem ficar afastadas de suas atividades no período de 12 horas, para evitar o esforço físico. Lembrando que nesse dia ele não pode fazer esforço físico, a única restrição é fazer ginástica, praticar esportes, ou se o trabalho dele envolver atividades pesadas, ele não pode realizar nesse dia da doação. Com 10 dias de vida, os pais de Oziane descobriram que ela tinha anemia falciforme e há 17 anos a jovem precisa de transfusão de sangue. Meu coração acelera quando não tem sangue, eu sinto dores, aí me dá um mal estar, preciso vir tomar o sangue. O irmão de Oziane também tem anemia falciforme. Para os dois, o tratamento é para a vida toda, por isso a jovem agradece. Agradeceria a todos eles, porque só deles saírem da casa deles para vir doar sangue, eles salvam uma vida. Eu agradeço muito eles, porque se não fossem eles lá de cima e eles aqui na terra, eu não estaria viva. A Beatriz Pereira, que apareceu na nossa reportagem, tem uma irmã chamada Cláudia Pereira de Araújo, que está internada no Hospital Beneficiente Portuguesa em Belém. Ela precisa de sangue tipo A negativo e quem quiser doar, basta ir ao Emopa ou ligar para o número 93-9188-2342. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho